Olá amigos, hoje vou ensinar uma maneira de colocar o número e nome na agenda do celular Primeiro você vai agir como se fosse telefonar Clica em telefone Então vai abrir esta tela Agora você clica neste símbolo para abrir o teclado Onde você vai digitar o número que você vai colocar na agenda Digite o número como se fosse telefonar Por enquanto é só o número, não preciso preocupar com o nome ainda Clica em adicionar aos contatos Criar novo contato e colocar o nome da pessoa na sua agenda Na linha de baixo coloca o sobrenome Caso você queira, você pode adicionar outros números de telefone também No próximo vídeo vou ensinar como que faz isso Você pode colocar aqui também o e-mail, o endereço, o CEP Se você gostou, dê um ok, compartilhe e se inscreva Obrigado, um abraço